Ó! Como é que é a história de Sine DJ? Você curtiu no CD Paredão do Pai? Alô, Alisson Pai, proprietário! Pode aumentar o sonho, ó! Que aí é pancada! Que tá em noite! Matou-lhe a dupla! Estamos de volta! Promise me he'd return To the sign of the candle burn So move it right away Classy starry star For the candle light But it's getting late To the sign of the candle burn Vem dançando, vem dançando, vem dançando Here we see Where we hold your eyes Alô, meu parceiro Ítalo Tubarão Proprietário da Carretinha Tubarão Tá com a gente aí Torçamento que ele tá por aí também Em puto rouba-cena Proprietário Wendel Alô, Carretinha sem limite Do nosso amigo Dalto Aumenta o som Sabuga daí Que esculacha daqui Vem dançando, vem dançando, vem dançando Vem dançando Vem dançando, vem dançando Vem dançando, vem dançando Vem dançando, vem dançando